E aí galera, agora são pontualmente 3 e 5 Vamos ali fazer um bate e voltazinho lá no Quixadá Cuida Estamos agora em frente ao hospital regional, sertão central Cuida menino, já estamos passando aqui na polícia Passando agora aqui em frente ao matador menino Cuida, o diabo é seu Estamos de volta Sentindo que xerambim Eita menino, estamos chegando já Show de bola Graças a Deus chegamos pessoal Show Valeu aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí